Alho Francês e Canónicos Olá, bem-vindos ao Super Intenso. Hoje vou fazer creme de alho francês e canónicos. Para fazer esta receita vou usar os seguintes ingredientes. 100 gramas de canónicos 250 gramas da parte branca de alho francês cortada em rodelas 600 gramas de batatas cortadas em pedaços 80 ml de azeite 1500 ml de caldo de galinha Sal Numa panela leve ao lume o azeite e o alho francês. Mexa e deixe refogar sem deixar alourar. Ao refogar, adicione os canónicos e as batatas. Tempere com sal e adicione o caldo de galinha. Tape e deixe cozer durante 25 minutos. Depois das batatas cozidas, passe tudo com a varinha mágica até que fique um creme. Leve novamente ao lume até que comece a ferver. E está pronto a servir! Espero que gostem desta receita. Bom apetite! Tempere com staying aqui. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.